Salve família Tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Turbina na área para a gente falar de São Paulo. Este é um vídeo de boletim informativo para deixar você por dentro das notícias do Tricolor. Obrigado pela sua presença aqui, eu gostaria de contar com seu apoio e só sua inscrição já era o suficiente para fortalecer aqui o canal, mas se você puder também, deixe o seu like para fortalecer ainda mais. Muito obrigado pela sua presença e nós vamos falar de informações do São Paulo neste vídeo, informações da categoria de base, sub-16, sub-17 e sub-20 e também do futebol feminino. Além disso, as informações do São Paulo se prepara para enfrentar o Ceará nesta quarta-feira às 7h15 da noite, o jogo na Arena Castelão que terá transmissão exclusiva da Homembol TV por conta de ser o jogo da Sul-Americana, o jogo de volta das quartas de final. O São Paulo se reapresentou na manhã desta segunda-feira e fez dois treinamentos básicos. Um treino em campo reduzido de ataque contra defesa e depois o Rogério Senna colocou o time em 11 contra 11 para fazer em toda a extensão do gramado um treino de ajuste tático e finalizações. Além disso, o São Paulo conta com um novo retorno de alguns jogadores. É o caso do Luan, que está recuperado do músculo adotor da coxa, a lesão grave que o Luan teve. O Alisson recuperado de amidalite, até se recuperou do joelho, depois o Flamengo teve amidalite e não estava na posição, agora está recuperado. E também os outros jogadores que já se recuperaram estão inseridos no elenco, é o caso do Colorado, do Reinaldo e do Patrick. No DM, no momento, só tem três jogadores, o Vals, o Arboleda e o Caio. Jogadores que passaram por cirurgia, que tem um quadro mais difícil. Em transição, tem o André Anderson e o Jandre, que estão fazendo um trabalho no gramado, mas só com a fisioterapia. Então, esses jogadores vão demorar um pouco mais para se recuperar. O São Paulo viaja na terça-feira, após o almoço, para Fortaleza, para enfrentar o Ceará. É um duelo difícil que o Rogério Senna vai ter pela frente, mas precisa da vitória. O São Paulo precisa passar de fase. Em caso de empate, o São Paulo leva a classificação. Em caso de uma derrota, por dois gols ou mais de diferença, quem passa é o Ceará. E apenas um gol de diferença é disputa de pênalti. Então, a decisão será os pênaltis. Sub-16. Informações do Sub-16, que ficou em terceiro da Copa Evo. Uma Copa que é disputada em clubes sul-americanos. Essa Copa é para a categoria Sub-17, mas o Sub-16 fez uma boa campanha e acabou em terceiro, derrotando o Grêmio no último jogo pelo terceiro lugar. São Paulo enfrentou vários clubes da América Latina. Na primeira fase, o São Paulo enfrentou o Esporte Cristal do Peru, o Hours Ready da Bolívia e o Deportivo Própico da Bolívia. Depois, o São Paulo passou para a segunda fase, com 100% de aproveitamento, e enfrentou o Bolívar. Avançou mais uma fase, chegando à semifinal. Aí, o São Paulo foi derrotado para o Boca Juniors, que acabou saindo da decisão e disputou o terceiro lugar com o Grêmio. Acabou vencendo o Grêmio, que ficou em terceiro na Copa Evo. Parabéns para o time do São Paulo, o técnico são paulino Mário Ramalho. Um bom trabalho feito na categoria de base pelo Sub-16. O Sub-20 venceu o Bahia e aproxima agora para as fases finais do Campeonato Brasileiro. O time do Alex vem dando trabalho na competição, reforçou o time do Alex, melhorou bastante o time do São Paulo, teve algumas saídas, os jogadores que subiram para o profissional, mas mais uma vez venceu o Bahia e avança para as quartas do Brasileirão na categoria Sub-20. O São Paulo que acabou vencendo por 3 a 0 com os gols que foram marcados por Léo Silva, Luiz Henrique e Lucas Inácio. Parabéns ao time do Alex, SE do São Paulo se veste no escudo, a gente tem que comemorar, a gente tem que falar e é importante também conhecer esses meninos aí na base. Sub-17. De virada, o Sub-17 derrotou o comercial de Ribeirão Preto, que garante a classificação para o Campeonato Paulista. É ressaltado também, o resultado também assegura a equipe do técnico Menta como líder do Grupo 15. O São Paulo tem um bom time no Sub-17, tem várias promessas aqui nessa categoria e eu acredito que vai sim ser um bom time também para a próxima copinha. O São Paulo venceu o comercial por 3 a 1, o jogo que aconteceu em Ribeirão Preto, os gols que foram marcados pelo Guilherme Amaral, pelo Bohr e também teve um gol contra do adversário. Parabéns para o Sub-20 e o Sub-17, a molecada do São Paulo conseguindo vencer e dando trabalho nas competições. Futebol feminino. Informações do futebol feminino que agora vai jogar novamente contra a Ferroviária. É o feminino que vence, encerra a primeira fase do Campeonato Brasileiro com a segunda melhor campanha e vai receber a Ferroviária para dois jogos de ida e volta para tentar avançar nas quartas de final da competição do Campeonato Brasileiro feminino. As informações do jogo, o São Paulo acabou vencendo o São José pelo placar de 3 a 1 e os gols que foram marcados pela Micaele, pela Taizane e pela Isla, pela Maglia, Isla e Taizane. Parabéns às meninas que venceram o jogo. Mais uma vez, o São Paulo feminino também dando trabalho na competição. Informações do tripulor, Naruel Ferrares, jogador de 23 anos, zagueiro, chega até São Paulo, já desmarcou em Guarulhos na tarde desta segunda-feira e já se encontra no CT para fazer os exames médicos. Havia um problema no contrato do Naruel, ele está voltando para o grupo cítico que estava emprestado, teve várias passagens por Portugal e também pela Espanha e agora, com essa nova tratativa, ele deverá assinar contrato com o São Paulo emprestado do grupo cítico. Assim também, Naruel Bustos, aconteceu a mesma coisa, ele já está acertado, já está no BID e pode jogar pelo São Paulo contra o Bragantino no domingo. Provavelmente, o São Paulo vai colocar o jogador para jogar. Naruel Ferrares e o zagueiro chegam para sofrer a necessidade da zaga do Rogério Silva, lembrando que a Arboleda deve voltar somente na temporada de 2023. São Paulo conta com mais um reforço, que é um bom reforço para o time do Rogério. O Naruel disse que está muito feliz, é um clube de grande dimensão, ele deu uma entrevista ali na hora que ele estava chegando, com o pessoal da Gazeta, e ele acabou falando isso, que está muito feliz, está chegando, ainda espera as tratativas serem concluídas para ver o que vai acontecer, e que o São Paulo é um time de grande dimensão. Ele já até falou também com o Naruel, com o Bustos, sobre o São Paulo, tudo que ele viu aqui, provavelmente um já deve ter ajudado o outro ali, como chegar, onde desembarcar, o que fazer, e já deve ter falado a respeito do clube, porque o Naruel Bustos já está no clube há pelo menos uma semana. Então agora, Naruel, Bustos e Ferrares e confirmados no São Paulo, muitos não acreditavam, eu era um deles que não acreditava que o São Paulo ia conseguir trazer reforços nesta janela do meio do ano, mas o São Paulo surpreendendo. Parabéns à diretoria pelas contratações, são jogadores importantes, jogadores bons, eu acredito que vão ajudar o time do Rogério Semi, mas precisam agora entrar no esquema do Rogério. Não é para qualquer um, toda vez que chega um reforço, o Rogério demora para colocar, demora para escalar, só o Galopo que acabou chegando e já jogando, mas o André Anderson, por exemplo, já chegou faz seis meses e ainda não jogou. Então fica aqui uma pergunta grande, será que esses caras não estão entendendo o jeito de trabalho do Rogério, do esquema do Rogério, como que o Rogério monta esses times? Então a gente tem que pensar um pouco a respeito disso. Chegou o reforço e agora o Rogério Semi tem que corresponder com esse time. É obrigado, São Paulo, é obrigatório, né? O São Paulo conseguiu uma vaga para a Libertadores 2023, seja via brasileiro, Copa do Brasil ou sul-americano. Então agora, Rogério Semi, a responsabilidade está sobre você, né? O Rogério Semi tem toda a responsabilidade agora para conduzir melhor esse time, porque estão chegando com os reforços. Somente no gol, eu acho que infelizmente o gol do São Paulo é muito abaixo dos rivais, então tem sim um problema no gol do São Paulo. Já na linha ali, durante o elenco, ali a gente pode ver que é limitado, frente a alguns clubes no Brasil, mas para sul-americano o São Paulo tem um elenco até que bom. Então eu considero o São Paulo, pelo menos ali se não for o primeiro ou o segundo melhor elenco dos times que restaram na sul-americana. Então não dá para falar, por exemplo, que o São Paulo não tem um elenco melhor que o Ceará. Então, quarta-feira, a responsabilidade do São Paulo é de passar, de avançar de fase. Tem um ponto positivo para nós. O São Paulo, ele não tomou mais de dois gols de diferença de nenhum clube, a não ser Palmeiras e Flamengo, sem marcar nenhum gol. Então o Flamengo conseguiu 2x0, o Palmeiras conseguiu 2x0. Todos os demais clubes fizeram dois ou três no São Paulo, mas também tomaram dois ou três. Então tem sim uma vantagem, o São Paulo é ligeira, apenas 1x0, em cima do Ceará e em cima do América Mineiro, mas o São Paulo pode complicar. O empate já traz a classificação que a gente tem que torcer para esse time para conseguir voltar com a classificação da sul-americana e também na Copa do Brasil. Muito obrigado pela sua presença aqui no Turbina Tricolor. Muito obrigado mesmo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu like aí para fortalecer o vídeo. Volte nesta terça-feira para falar com você a respeito do São Paulo e para trazer um vídeo de pré-jogo para informar você a respeito do São Paulo, da instalação e tudo o que pode acontecer no jogo de São Paulo e Ceará. Um forte abraço a todos vocês, uma excelente semana no São Paulo, no Turbina do Morumbi, o clube da fé, onde a moeda está em pé. Salve, salve, Turbina do Turbina, talvez, um forte abraço.